É legal, vou alto nas asas do amor O povo voa, pula com poder e humor Cidades vão brilhar com a coelha e abelha Essas garotas lutam sem excitação Apenas, cão e pô-pô Juntas, cão e vencíveis Apenas, cão e pô-pô Apenas, cão e risos brilham a cada amanhecer Potentes, inocentes, nunca vão ceder Apenas, cão e pô-pô Voando, você abarou Juntas, cão e vencíveis Derrotam, cão e pô-pô O vento, suas vozes Canção de proteção O mundo está seguro com a abelha e a coelha Cidades vão brilhar com a coelha e abelha Essas garotas lutam sem excitação Apenas, cão e pô-pô Juntas, cão e vencíveis Contam tudo mal Com seus sorrisos brilham a cada amanhecer Protentes, inocentes, nunca vão ceder Apenas, cão e pô-pô Voando no céu claro Juntas, cão e vencíveis Derrotam tudo mal No vento, suas vozes Canção de proteção O mundo está seguro com a abelha e a coelha Que legal Apenas, cão e vencíveis Que legal